Doutor, como foi a conversa com o ex-presidente Lula a fazer o pedido para ter a sua liberdade? Com base na decisão proferida ontem pelo Supremo Tribunal Federal e saímos da reunião e já fizemos, já protocolamos esse pedido e agora iremos conversar com a doutora Carolina Lebus que deve analisar o pedido que acabamos de fazer. O senhor espera que essa análise seja feita ainda hoje, nas próximas horas? O que o senhor espera da decisão? Nós esperamos que a doutora Carolina Lebus possa de imediato expedir esse alvará de soltura porque não há qualquer motivo para se aguardar outro ato. A decisão da Suprema Corte confirma aquilo que nós sempre dissemos, que não havia a possibilidade de execução antecipada da pena. O ex-presidente está aqui há 580 dias, contrariamente àquilo que dispõe a nossa lei e a nossa Constituição e diante disso nós vamos pedir realmente que haja celeridade na apreciação do pedido e na expedição do alvará de soltura. Como é que ele recebeu tanto a decisão do Supremo quanto o pedido de vocês? Olha, o ex-presidente está muito sereno, mas também a decisão da Suprema Corte aplicando a nossa Constituição também deu a ele uma luz de esperança de que possa haver justiça no caso do ex-presidente. É importante lembrar que a nossa batalha jurídica continua, o nosso foco é realmente a declaração da nulidade de todo o processo, porque o processo que levou à condenação do ex-presidente Lula é um processo marcado por grosseiras violações a garantias fundamentais, com o refleto de ilegalidades e nós esperamos que a Suprema Corte também julgue com rapidez o habeas corpus que está lá pendente de julgamento desde novembro do ano passado e anule todo o processo reconhecendo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ele tem algum pedido sobre o traslado dele ou sobre o destino, algum pedido especial sobre as condições da soltura dele aqui? Não, o que nós estamos pedindo é que haja a expedição imediata do alvará de soltura, porque não há respaldo jurídico para manter o ex-presidente Lula preso por uma hora sequer. Jamais houve esse respaldo e agora, sobretudo após o julgamento de ontem da Suprema Corte, não existe nada que possa mantê-lo encarcerado. Agora, como é que está o clima? Como é que ele está? Por exemplo, ele está ansioso para sair? Ele já está se preparando para deixar aqui a carceragem? Como é que ele está assim? Olha, o ex-presidente está aguardando, evidentemente, o desdobramento do nosso pedido, do pedido que acabamos de protopolar, mas também, como eu disse, ele está confiante que os próximos passos sejam dados notadamente com a declaração da nulidade de todo o processo a partir do reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E quais são os planos, ele sendo solto agora? Olha, essa é uma etapa que ainda terá que ser organizada. O meu foco, o nosso foco agora de trabalho é despachar esse pedido e obter o alvará de soltura. Doutor, eu tenho uma dúvida se o Ministério Público teria que se pronunciar sobre esse pedido? O senhor tem alguma avaliação sobre isso? Olha, ao nosso ver, jamais poderia ter sido decretada esta prisão e a partir do julgamento realizado ontem pela Suprema Corte, que é público e notório, não há nada que possa, neste momento, impedir ou protelar uma decisão que determine a expedição do alvará de soltura. Qualquer ato protelatório, ao nosso ver, dará contornos políticos ainda maiores ao processo. Qual deve ser a programação, doutor? Vocês devem sair daqui para casa dele em São Bernardo? Não sei, não sei dizer. Agora, essa organização não é nossa. O nosso foco agora, realmente, é poder despachar o pedido e obter a decisão para restabelecer a liberdade. Até que hora do senhor? Acho que ele sai. Agora você está a caminho a dançar. Ao nosso ver, é imediato. Tem que ser imediato. Você está a caminho agora da gente... Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!